É o menininho do Charlie A gente abre essa edição com a violência na Baixada Fluminense É o menininho do Charlie Bandidos do complexo da Mangueirinha em Caxias promoveram terror Ele puxaram em saudade Charlie Quanta falta o morador não deixou Entra na vila, entra no lixão No gabirinto perdido ficou Quatro bandidos na Maroc e Peita Deu fuga nos canas na toca de tiro Entra na selva aqui da Mangueirinha Sabem que vai ser esse o biblatinho Entra na selva aqui da Mangueirinha Sabem que vai ser recebido a ti Entra na selva aqui da Mangueirinha Sabem que vai ser recebido a ti A menininho do Charlie É mais caro de Caxias Se tentar você fica sem peito Respeito o menor da Mangueirinha A menininho do Charlie É mais caro de Caxias Se tentar você fica sem peito Respeito o menorzinho da velhinha Na pista, na pista nós sempre embrasar Sobe fumaça da brava Liberdade, meu mano, roubo Trem mais caro lá da rave Na pista, na pista nós sempre embrasar Sobe fumaça da brava Liberdade, meu mano, roubo Trem mais caro lá da rave Trem mais caro lá da rave A gente abre essa edição com a violência na baixada fluminense É o menininho do Charlie Bandidos no complexo da Mangueirinha em Caxias promoveram terror Ele puxaram em saudade de Charlie Quanto a falta, o morador não deixou Entra na vila, entra no lixão No labirinto perdido ficou Bato bandido na maroca e preta Deu fuga nos canas na toca de tiro Tenta na selva aqui da Mangueirinha Sabe que vai ser recebido a ti Tenta na selva aqui da Mangueirinha Sabe que vai ser recebido a ti É o menininho do Charlie Trem mais caro de Caxias Se tentar você fica sem peito Respeito os menor da Mangueirinha Trem mais caro de Caxias Se tentar você fica sem peito Respeito os menorzinho da velhinha Na pista nós sempre embrasar Sobe fumaça da brava Liberdade, meu mano, roubo Trem mais caro lá da rave Na pista nós sempre embrasar Sobe fumaça da brava Liberdade, meu mano, roubo Trem mais caro lá da rave